Bom dia, pessoal! Segunda-feira, semana começando, dia bom pra aprender comida fácil, né? Quero fazer um arroz, um feijão, arrozinho eu tenho pronto, isso aí não tem mistério nenhum. Quero fazer um feijão com charque e com linguiça, tá? Linguiça da Belo, claro, né? E quero fazer pra vocês também uma carne de panela, fácil de fazer, com bastante legumes. Então, pra começar, claro, eu vou cozinhar o feijão num caldo de carne que vou preparar. E quero que você anote os ingredientes desse caldo de carne que a gente vai preparar agora. Anota aí. 200 gramas de paleta cortada em cubos, aparas de cebola, cenoura, tomate, cebolinha e alho. E pimenta biquinho. Os ingredientes para o nosso feijão caseiro. 300 gramas de feijão do tipo carioquinha, 150 gramas de charque cortado em cubos, 2 tomates picados, 1 cebola picada, 4 dentes de alho, bem picadinhos. E 5 gomos da linguiça Belo, suína, sal e pimenta do reino a seu gosto. Já vamos então temperar essa carne com sal. Isso aqui é paleta, tá gente? Eu fiz o que sobrou da paleta aqui, que eu tenho paleta pra fazer pra vocês de panela. Então eu cortei a parte mais gordinha, aquela parte que você não quer fazer, não vai ficar bonito na panela, coloquei aqui. Vamos lá. Um pouco de óleo. Se você quiser colocar o óleo de oliva, excelente. E vamos colocar essa carne pra fritar, tá? Panela já aquecida. A carne pra fritar, vou deixar ela fritar um pouco inicialmente. Já vou te mostrar o que eu vou colocar a seguir, pra adiantar o passo enquanto a carne tá fritando. Bom, descasquei cebola, descasquei alho, peguei as cascas, cortei mais alhos, mais cebolas, peguei o tomate bem maduro que eu tinha, cebolinha. Então você pega essas cascas, você pega o que você descascou no dia pra você fazer o caldo. Olha só que maravilha. Gente, isso aqui não é lixo não. Isso dá um caldo que você não queira nem saber. Inclusive, casca de cenoura. Olha só, tem tudo aqui. Vou deixar a carne fritar e vamos continuar esse nosso molho. Deixa essa carne fritando aqui, gente, que enquanto tá sendo trabalhada, precisa fritar. Já que eu tô lidando com carne, eu quero te dar um recado especial. Você que gosta de assar carne, você é aquele cara que faz aquela carne em casa. Eu tenho um recado especial pra você. Quero que você participe. Tô te fazendo o convite. Dá uma olhada. Todo brasileiro adora um churrasco. E é por isso que o SBT-MS está em busca do melhor churrasqueiro amador do Mato Grosso do Sul. Então, se você tem 18 anos ou mais e adora preparar churrasco, você tem a chance de mostrar o seu talento e ainda concorrer a diversos prêmios. E é o desejado troféu de melhor assador do MS. Se inscreva-se, envia um vídeo mostrando o seu conhecimento sobre churrasco para o WhatsApp 67-9908-1022. Serão 12 competidores e eu, Luiz Delapante, apresento cada etapa dessa emocionante disputa. Vai ter churrasco todo sábado no SBT-MS. Grave o seu vídeo com simplicidade. Não precisa nada de profissionalismo. Eu quero saber o que você é. Mostra o seu talento para impressionar os jurados. Oh, dado o recado. Vamos lá. Carne bem frita já. Vamos colocando aqui. Olha só. É churrasqueiro amador, hein? Não venha você ser chefe de cozinha que não passa. Eu quero o amador, aquele que faz churrasco em casa. Que nem eu. Bom, gente. Aqui para dentro, ó. O que eu tenho de casca aqui? Olha, você vê que as cascas... Não se preocupe, gente. Agora tem que deixar fritar bem. Vamos dar uma mexida para misturar a carne com o que tem aqui. Isso aqui tem que fritar bem, quase queimar, tá? Para dar o resultado. Bom, enquanto está... Esse molho aqui está em andamento, que ele precisa ficar caprichado. Aí eu já vou fazer os cortes aqui para o nosso feijão. Tá? Gente, eu tenho a linguiça da Bela, a linguiça suína da Bela, está aqui. Eu dei uma fervura nela já, para ela ficar firme. E eu vou fazer os cortes já aqui. Está cortado a nossa linguiçinha Bela, prontinho para entrar no nosso feijão. Vamos dando uma olhada aqui. Estou indo para os comerciais. Eu não demoro. Esse feijão você tem que aprender, que ele fica muito gostoso. Eu já já estou de volta. Não sai daí, não. Viu só? Está bonito. Eu já vou colocar a água. Já vou complementar, que eu quero fazer o meu feijão agora já para você. Vamos deixar ferver um pouquinho. Bastante água aqui, porque essa vai ser a água do feijão. Delapa, e aquela água que você tirou do feijão? Eu eliminei. Eu vou fazer com esse caldo aqui o nosso feijão. Vou engrossar ele, você vai ver como vai ser. Deixa a panela trabalhar agora, gente. Cadê a minha tampa? A tampinha da minha panela, está onde? Está aqui, ó. Vamos lá. Você gosta das receitas do Delapa, né? É meio doido assim a coisa, mas fica tudo gostoso, viu? Vamos colocar um pouquinho de óleo na nossa panela do feijão. Se tiver banha suína. Nossa! Aí sim! Cebola. Você deve estar pensando, Delapa. Coloquei o alho. Como é que você vai colocar feijão sem a água do cozimento dele? Você vai ver o sabor que você vai ter na sua mesa com esse caldo aqui. E tem mais. É um reaproveitamento de cascas, de pedaços de cebola. É um reaproveitamento espetacular. Nada vai para o lixo e tem sabor, tá? Tomate. Olha, aqui tem que deixar cozinhar bem. Se você quiser ajudar, ver se secou. Mas dá uma olhada como que está aqui, gente. Olha isso. Olha a cor. Vou até pegar um pouquinho para que você veja. Olha a cor. Esse vai ser o caldo do nosso feijão. Gente, eu não complico a vida das pessoas. Eu quero te ajudar a fazer comida com sabor, tá? Aqui está no jeito, está caminhando. Aqui eu tenho feijão cozido. Ele não está muito cozido. Eu quero finalizar ele aqui. Olha só. Eu vou colocar duas conchas dele e vou amassar. Assim. Delapa. Você está meio louco, Delapa. Não estou, não. Não estou, não. Você amassa assim. Se você tiver um socador, um amassador. Amassa bem. Que daqui vai sair o engrossamento do nosso feijão. Entra agora a nossa linguiça. Olha só. Já vou colocar para cá. E vamos colocar já, para se misturar aqui, o nosso charque. Charque você procura, você procura tirar bem o sal dele. Você vai gostar desse feijão gordo do Delapa. Diferente, né gente? Está com a linguiça. Dois ingredientes só de carne. A outra carne está no caldo. Vem para cá. Bom, aqui já está bem frito. Era aí que eu vou arrumar tudo para você. Aqui eu vou colocar o feijão, que eu amassei. Colocado aqui. Fica gostoso. Não perca isso que ficou na sua concha. Né? E aí, viemos com o nosso feijão para a panela. Posso fazer com o feijão preto, Delapa? Deve. Com o feijão branco? Nossa. Ficam no capricho. Olha isso aqui. Misturar bem. Você vai provar o sal, depois que der a fervura. Tá? Aqui nós temperamos o nosso caldo. Olha só gente, que feijão. E agora, vamos trabalhar com o nosso caldo. Peneira aqui por cima. Vamos lá. Gente, eu posso te garantir. Claro, você vai fazer em casa, para você ver o talento. Tô de volta. Como eu falei para vocês, nós temos hoje um prato montado. Eu tenho esse feijão gordinho, feijão gordo do Delapa, né? Com linguiças belo. Fantástico. Vou ter agora, vou preparar para vocês, uma carne de panela com ponta de costela. E a paleta, o set da paleta, que eu vou te mostrar como é. Então eu quero que você anote os ingredientes que eu tenho de acompanhamento. Tenho batata, tenho pimentões, tenho cebola. Anota os ingredientes aí, que eu vou preparar para você, para facilitar a tua vida. O arrozinho está pronto. Os ingredientes da carne, é agora. Anota. 1 kg de ponta de costela, e 1 kg de 7 da paleta. Suco de 8 laranjas. 200 gramas de cebolinha cortadas ao meio. 150 gramas de batatas pré-cozidas, descascadas. 1 cenoura cortada em rodelas. 10 vagens já cortadas. Pimentão verde e amarelo cortado em tiras. Pimenta biquinho, óleo, sal e pimenta do reino a gosto. Primeiramente, eu vou colocar aqui o óleo. Estou colocando o óleo de oliva. Mexe com a panela. Está bonito. E aqui, eu já vou colocar a carne. Não vai temperar, Adelapa? Não, eu não vou temperar não. Vou temperar depois. Olha só que maravilha, gente. Que delícia. Enquanto essa carne está selando, vou até arrumar aqui. Vou dar uma arrumadinha, para não grudar. Maravilha. Olha isso. Olha isso aqui. Panela de ferro, você não brinca com ela não, tá? Olha isso. Olha aqui. Vamos pegar uma outra, para você ver? Acure. Delapa. Olha isso. Nossa. Até eu gosto mal passado assim, gente. Eu gosto, hein? Está bonito demais. Eu vou virar outra bistequinha do sete aqui. Uh, delapa. Que delícia. Eu estou tão feliz hoje, gente. Eu estou conseguindo fazer uma comida bonita. Agora sim. É a hora do sal. Vamos colocar o sal aqui. Suco de laranja. Essa você não sabia, né? Espremei as laranjas. Vou dar um banho aqui por cima. Não é muito, gente. É um pouco. Só. Tá? E agora, vou deixar esse suco de laranja trabalhar. Põe uma tampa. Já dei a selada na carne. Gente, vocês vão gostar desse almoço de hoje. Eu tenho total certeza. Azeite de oliva. Já vou pegar minha garrafinha de azeite de oliva aqui. Não vou ficar colocando azeite em copinho. Eu estou animado, gente. Bom, aqui nós temos cenoura. Temos batata. A cenoura eu não cozinhei. Eu quero ela bem al dente. O que eu vou fazer? Vou colocar a cenoura aqui. E vou aproveitar aonde que está a minha concha. Vou até passar uma aguinha na minha concha aqui. Gente, as comidas que eu faço, você não estranha. Às vezes você fala, pô, Delapa, está complicando a minha vida. Você está fritando, depois tira de panela. Gente, faz dessa maneira que eu estou fazendo. Não é mais trabalho. É sabor depositado aí dentro. Tá? Vou pegar um pouquinho desse meu caldo. Deixa essa cebola, deixa essa cenoura ser trabalhada aqui. Para acompanhar essa cenoura, eu não sou bobo, não. Eu vou colocar essas cebolas aqui. Vou dar uma mexida. O importante aqui, gente, é dar um cozimento lerdo, leve. Panela tem que trabalhar. E quando panela trabalha, o Delapa dá recado, né? Esse recado, eu quero que você preste atenção. O SBT-MS está fazendo uma competição do melhor churrasqueiro amador, o melhor assador amador do Mato Grosso do Sul. E está fácil de você participar. Dá uma olhada nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês como é fácil participar do concurso O Melhor Assador do UMS. E você pode gravar no seu celular mesmo. Só não vai gravar com o menino assim, hein? Vão virar o menino assim, tá bom? Afinal, assador que é assador, gosta dessa carne na tranquilidade. Fingir de leitão para poder mamar leitado. E aí, você mesmo pode gravar mais ou menos assim, ó. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou repórter, né? Nasci lá no interior de Minas, Monte Santo de Minas. Desde pequenininha, assava a carne que meus tios me interessavam. E aí, mudei aqui para o Mato Grosso do Sul já faz muitos e muitos anos. E aqui, eu me apaixonei pelo churrasco, né? Comecei a aprender, a estudar. E hoje, faço os mais variados tipos de carne. Minha especialidade é costela de vaca, tanto no chão, na churrasqueira, ou então até no forno e ainda a costelinha de porco. Vou mostrar para vocês, inclusive, uma especialidade minha, que é a costelinha de porco ao molho de goiabada. Para essa receita, eu usei mel, uns oito dentes de alho amassados, cebola triturada, cheiro verde, usei ainda hortelã desidratada, uma pimentinha e, claro, a gente não pode se esquecer daquela pincelada com limão na costelinha e, claro, o sal a gosto. Para cada quilo de carne, eu coloco mais ou menos uma colher de sal. Depois disso, faz o quê? A gente deixa ela descansar um pouquinho, vai virando, mexendo, né? Depois de mais ou menos duas horas no tempero, a gente põe no papel laminado, aí vai para a churrasqueira, fica mais uma hora e meia, depois a gente tira o papel laminado, deixa dourar por uns 40 minutos e depois é só passar o molhinho de goiaba por cima, que é feito com goiaba, né? Desolvido na água e também pimenta e degustar essa iguaria, que é uma costelinha suína. Bom demais, né? Ficou lindão, hein, gente? Olha a coisa mais gostosa. O sabor, então, é impressionante. Não tem que ter essa frescura toda, não, tá bom? A gente é profissional, a gente faz um pouquinho diferente. Fiz um celular também. Você faz do seu jeito, no seu celular, com ele deitadinho assim, né? Explique, pode colocar pronto mesmo, explique como você fez, faça o vídeo no máximo 3 minutos e mande para o zap zap 999-08-1022. Quem sabe você vai ser o maior assador do MS. É isso aí, meu amigo. Obrigado pelo recado. Tá fácil de participar. Você viu só as instruções? Fácil mesmo. Participem. Bom, gente, eu tô indo para os comerciais. Já volto. Só vai dar mais um cozimento e eu tô de volta. Não sai daí. É rápido. Ó, nós estamos de volta. Tirei aqui a cebola e a cenoura. Tá bonitinho. Beleza? E agora, gente, cadê meu azeite de oliva, hein? Esse Márcio Pérez, um pitbull, ele guarda as coisas aqui. É assim que funciona. Mas é gente boa, né? É gente boa. Tá aqui o nosso azeite. Batatinha cozida ao dente. Tá? Descasca. E vem para a frigideira para dar uma salteada juntamente com os pimentões. Amarelo e vermelho em tiras. Perdão, amarelo e verde. Hoje estou usando o pimentão verde. E aqui, gente, vou complementar para esses legumes ficarem saborosos e bons. Um pouquinho de vagem. Dá uma olhada. Colocada a vagem, aí você pergunta. Delapa? Pimentinha, biquinho. A vagem, Delapa, você cozinhou? Não, eu quero ela bem ao dente. Ela vai ser tratada aqui. Um pouquinho de sal e vamos saltear. Olha só. Já dei a salteadazinha que precisava. Gente, presta atenção. Tudo pronto. Fiz separado com os temperos. Olha só esses legumes aqui dentro. Que espetáculo. Aqui posso desligar. Legumes bem coloridos ao dente. Bem coloridos ao dente. Agora vou fazer uma coisa que eu estou esperando. Eu gosto mesmo de carne bem mal caçada, né? Mas vou te mostrar a ponta de costela que saiu da minha panela de ferro. Nossa, ficou bonito, hein? Vou fazer um corte aqui do lado. Só para que você veja. Olha só. Olha isso. E agora, gente? Já cortei para você ver que está bonito, está completo a nossa fritura. Ficou bom. Agora eu vou montar um prato. Vou deixar esse aqui. Com arroz, com feijão. Vou trazer para cá a minha panelinha de arroz. Vou montar no talento. Fiz o arroz antes. Está no jeito, está no ponto. Vamos servir. Pegar a colher não tem jeito, né gente? Olha só. Arrozinho soltinho. Olha só. Vamos colocar aqui no prato. Colocar um arroz da hora. Aqui é assim, gente. A gente já vai servindo e vai comendo, né? Vamos colocar os legumes. Tenta fazer os legumes no seu prato ficarem bem coloridos. Tá? Colocar os legumes. Feijão vou colocar por último. Porque agora eu vou pegar essa carne. Que eu preparei. Olha só. Feijão, gente. Vou colocar um pouquinho só por cima do arroz. Como eu gosto de fazer. Esse é o prato do Delapa. Olha só que prato bonito para você servir aí em casa. Nossa, Delapa. Olha como ficou bonito, gente. Gente, já estou cortando porque eu gosto da gordurinha. Né? Vamos colocar um pouquinho de arroz e feijão aqui. Que a gente não tem. A gente tem a brutalidade. Tem jeito não. O sistema é bruto mesmo. Sabe aquela comida que você não tem vontade de parar de comer? É essa aqui. Olha. Um pouco sal, sem exagero. Gente, a carne no suco de laranja merece que eu diga para vocês isso aqui. Ó. É nota 10. Pode fazer, você vai agradar a família. E vai agradar o seu paladar também, porque é muito bom. Então, feijãozinho gordo, fácil de fazer. Faça o seu molho aí na lateral, né? O seu molho não. O seu caldo de carne com sobras aí de legumes que você tenha. Pega a casca de cebola, casca de alho e vai dando aquela fritura como eu ensinei. Guarda o que sobrou para você continuar cozinhando com qualidade. Tá bom? Obrigado por estar conosco. Não se esqueçam. Vai mandar o seu vídeo para nós aqui. Vídeo na horizontal. Tá? Você pega. Fala quem é você. Fala quem você é. A sua profissão, sua idade. E mande para nós o vídeo. Você manipulando uma carne tal qual você faz na sua casa. Sem mistério. Tá bom? Não precisa ser profissional, não. Nós estamos buscando o melhor assador amador do estado de Mato Grosso do Sul. Beleza? Então, estou contente de estar com vocês aqui. Siga o Instagram do Forno e Fogão, do SBTMS. Eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Alair. Esse é parceiro, hein? Alair, um beijo grande. Fica com Deus. Tá? Estou cortando mais aqui um pedaço. Estou indo embora. Vem aí o povo na TV. Venho tudo de bom. Complementando aí a sua alegria das manhãs aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. É o SBTMS. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.